Veja nesta edição, comércio oferece oportunidade de emprego temporário nesta época do ano. Professores e alunos da escola Celso Malcher pedem construção de prédio próprio na terra firme. Vestibulínio da UEPA oferece novas vagas em Belém e outros municípios paraenses. Prevenção e cuidados na hora de fazer as instalações elétricas para o Natal. A cada dois minutos, uma pessoa é vítima de morte súbita no país. A dica de economia com Pedro Loureiro. Belém é sede do Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas e conheça a rotina de trabalho do tratador de animais. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, 28 de novembro, já está no ar. A edição de hoje começa falando das oportunidades de trabalho que surgem no final do ano. A maioria delas está ligada ao comércio. A Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário estima que 157 mil pessoas sejam empregadas em dezembro. E a função de vendedor é a que mais gera oportunidades. Dedicada, Denise atende os clientes. Depois de oito meses desempregada, conseguiu um trabalho temporário. Se surgir essa oportunidade, eu vou agarrar ela com todas as minhas forças, porque eu estou querendo muito isso e me darem essa oportunidade, então eu espero não decepcioná-la. Em todo o Brasil, a estimativa é que sejam contratados neste final de ano 157 mil temporários. A previsão é que mais de 15% dos contratados temporários sejam efetivados este ano. Em relação ao ano passado, o número é quase 5% maior. Nesta loja, por exemplo, das 20 pessoas contratadas temporariamente para trabalhar no final do ano, seis conseguiram se manter no mercado até hoje. O proprietário espera um crescimento de 30% nas vendas. Por isso, contratou quase o dobro de temporários este ano. Nós nos preparamos mais ou menos uns três meses antes, onde fazemos seleção, fazemos uma triagem, entrevistas e recrutamento. Onde esse recrutamento disponibiliza de um treinamento específico, como fazer um atendimento diferencial, que é isso que nós prezamos. Não trabalhamos com freelancer, trabalhamos com colaboradores. E onde esses colaboradores vestirão a camisa da loja. Nós estamos atrás de gente queira um trabalho e não um emprego. Então, é essa a questão. Os profissionais passam por uma preparação durante 30 dias. Vanilde nunca teve experiência com vendas, mas seu desempenho foi tão positivo que passou de temporária para efetiva. Não tinha experiência com venda, né? E eu consegui agarrar essa oportunidade. Hoje eu estou aprendendo muito e até faço parte do treinamento, né? Quando estão fazendo treinamento com outras pessoas, até ensino também. Também foi muito gratificante. Além de desempenho, é preciso ter força de vontade para se manter no trabalho. Eu sempre opto pelas pessoas que queiram ganhar dinheiro, né? Que tenham metas, que tenham foco no trabalho, né? Que não encare a profissão de vendedor como a última profissão do mundo. Nós que prezamos um atendimento diferencial durante todos esses anos, nós queremos prezar para que o vendedor faça uma grande atuação no mercado. Vontade, Denise, tem de sobra. Eu que depender de mim, essa vaga já é minha. A partir do dia 1º de dezembro, os taxistas de Belém estão autorizados a cobrar bandeira 2 nas corridas feitas em qualquer horário do dia. A medida é determinada por lei e garante o 13º salário dos profissionais taxistas, uma vez que a categoria é autônoma e não dispõe do benefício. A mudança representa um acréscimo de 20% no preço do transporte. A capital parense possui cerca de 5.400 veículos autorizados a circular como táxis. De acordo com a Companhia de Transporte de Belém, apenas os taxistas com carros em condições de trafegabilidade e que estejam registrados e autorizados pela CTBEL podem fazer a cobrança. Nesta manhã, professores e alunos da Escola Estadual Celso Mauscher, no bairro da Terra Firme, em Belém, se reuniram para tentar encontrar soluções para a falta de um prédio próprio para o funcionamento normal das aulas. Na Praça Olavo Bilac, no bairro da Terra Firme, estavam reunidos professores, pais e alunos uniformizados. As carteiras espalhadas pela praça remetiam a aulas, mas hoje o aprendizado foi de luta por direitos. Esse ato público, não só os professores, juntamente com os alunos e a comunidade da Terra Firme, é justamente para pedir um prédio próprio, nada mais, um prédio próprio para a escola, para que a gente possa desenvolver um trabalho que já é com muito, mas com muita necessidade aí dentro, mas a gente desenvolve um bom trabalho educacional aqui dentro. Os alunos do Colégio Celso Mauscher teriam aulas aqui no prédio da Paróquia São Domingos de Gusmão durante o ano, até que o seu prédio permanente fosse entregue. Mas a escola já funciona aqui há seis anos, sem esperanças de um prédio próprio. Nós temos, inclusive, documentos assinados, termos de compromissos, mas que ficaram só na teoria. Não houve uma ação mais apropriada por parte do Estado. A manifestação pacífica buscou esclarecer a sociedade sobre a importância da educação e a necessidade de escolas no bairro da Terra Firme. O principal fator dessa luta da reivindicação há cerca de dez anos é nós termos um prédio para a gente poder vir tranquilo para o colégio. Imagina você sendo aluno, você vir estudar, aí você pensar que vai acabar o ano, não chega a ser a greve de professores que está acontecendo, e você chegar amanhã ou depois, você não tem uma sala de aula. A sua carteira está aqui na rua, em frente à praça, então não dá para aceitar. Maria é uma das mães que apoiam a manifestação. Ela, bem como outros pais, já lutam há anos, junto à Secretaria Estadual de Educação, para a construção de prédios com estrutura para acolher os estudantes da Terra Firme. A gente faz um apelo, assim, desesperado mesmo. Nós precisamos de duas escolas no bairro, para as crianças até a quarta série e para os maiores. O pequeno Vander subiu no palco pedindo apoio. Por favor, governador, reabra minha escola e faça um prédio para o Celso Mochê. Ele está no terceiro ano do ensino fundamental e faz um pedido especial. Eu estou pedindo para que o governo, ele possa reabrir minha escola e fazer um prédio para o Celso Mochê, porque a gente está precisando muito, muito, muito mesmo. Nós tentamos contato com a Secretaria de Educação e até o fechamento desta edição, não fomos atendidos. O governo federal anunciou ontem, em Brasília, a menor taxa de desmatamento já registrada desde que passou a monitorar a Amazônia em 1988. Os dados apontam uma redução de 27% no ritmo do desmatamento da floresta entre agosto de 2011 e julho deste ano, na comparação com os 12 meses anteriores. No Pará, a queda do desmatamento foi responsável por 75% da redução em toda a região norte. O Estado vem tendo diminuição consecutiva no desmatamento desde 2009. Os dados estimados pelo monitoramento da floresta mostram que o desflorestamento na Amazônia foi de 4.656 quilômetros quadrados. O levantamento é feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Agora vamos falar sobre educação. O vestibulínio da Universidade do Estado do Pará oferta novas vagas em Belém e em outros municípios paraenses. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Marcos, a Universidade Estadual do Pará, o EPA, acrescentou mais 10 vagas no vestibulínio do curso de graduação de Engenharia Ambiental. Agora, a UEPA oferta 276 vagas, sendo 188 para transferências internas e 88 para transferências externas. As inscrições começaram hoje e podem ser feitas pelo site www.uepa.br. A taxa de inscrição custa R$ 60,00 e pode ser feita em qualquer agência bancária. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre educação, o valor mínimo anual a ser gasto por aluno no ensino básico público este ano foi alterado para R$ 2.091,37, segundo portaria publicada hoje no Diário Oficial da União. O valor representa o novo parâmetro de operacionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação para o exercício de 2012. Esse valor é de R$ 5,31, menor do que a última estimativa que foi apresentada em dezembro do ano passado. Com a chegada do período natalino, tradicionalmente as famílias enfeitam salas, pátios, muros e até a casa toda com os famosos pisca-piscas e luminárias de época. Mas é preciso cuidado na hora de fazer as instalações elétricas deste material. É só se aproximar o mês de dezembro que a Adriana Gonçalves deixa a casa toda iluminada com as luzes coloridas dos jogos de pisca-piscas para o pequeno Gabriel. Mas a atenção na hora de instalar o material elétrico deve ser redobrada, mesmo para quem não se preocupa muito com a questão. Eu particularmente não me preocupei com a parte elétrica. Essa parte eu já deixei para o meu esposo. Eu só me preocupei com a decoração. Samuel Gonçalves é técnico em manutenção elétrica e veio aqui na casa da Adriana fazer um check-up para saber se a instalação do material de Natal está correta ou errada. Bom, Samuel, qual a avaliação que você faz? Olha, eu falando para ela, falei muito da parte de decoração, mas infelizmente ou felizmente eu tenho que falar da parte elétrica, que a gente tem que cuidar da segurança. É uma questão muito importante para a própria prevenção do acidente. A maioria das casas, especialmente aqui em Belém, elas só têm um quadro de disjuntor e com um disjuntor lá na frente de casa. A maioria. Hoje nós estamos nas casas novas que estão sendo construídas, eles fazem quadro para a cozinha, quadro para a sala, geralmente distribui disjuntores para a sala, para as tomadas, para o chuveiro. Mas as casas antigas, geralmente só tem um disjuntor que é para toda a rede. Então, as casas que tem somente um disjuntor lá na frente, eu dou uma sugestão e a sugestão que eu daria para ela aqui. O que nós podemos fazer? Em vez de usar o T, nós usaríamos uma régua de tomadas. Essa régua de tomadas, ela tem a capacidade de 10A e o mais importante dela, você pode colocar o plugue dela em uma tomada de 10A e ela não vai deixar que você ultrapasse essa potência aqui. E se você ultrapassar essa potência, o que vai acontecer? Ela tem um dispositivo de segurança aqui que bloqueia a energia. A combinação da energia elétrica aliada às instalações mal feitas e de má qualidade das lâmpadas pode transformar a festa natalina em acidentes graves. A falta de cuidado com esses equipamentos ocasionam curtos circuitos, choques elétricos e até mesmo princípio de incêndio. Uma sugestão que eu dou para as pessoas também é procurar adquirir produtos, tanto material elétrico como os enfeites de natal com certificação do Inmetro. Nós sabemos que no nosso mercado existe uma grande demanda de materiais que não tem procedência, que não sabemos a sua procedência. Então procure aconselhar o consumidor a evitar esse tipo de material. Procure materiais com certificação do Inmetro, porque ele passa por um controle de qualidade e assim ele é certificado que você tem uma segurança a mais. O material plástico nas árvores de Natal e luminárias também é motivo de cuidado, pois queima com facilidade. Nas instalações fora de casa, o perigo ainda é maior. Há registros de que muita gente acaba tomando choque sem necessidade. Você tem dispositivo para que fique ao tempo, pegando sol e chuva, e também existem aqueles que você tem que usar somente dentro de casa. Então você vai ver na especificação do equipamento que você vai procurar usar. Seguindo corretamente as dicas de quem entende de instalação elétrica, seu Natal será perfeito. E você acompanha ainda nesta edição. A cada dois minutos, uma pessoa é vítima de morte súbita no país. A dica de economia com Pedro Loureiro. Belém é sede do Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas e conheça a rotina de trabalho dos tratadores de animais. E voltamos falando de um problema que afeta a saúde. No Brasil, a cada dois minutos, uma pessoa é vítima de morte súbita. O cálculo é da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Anualmente, o índice de vítimas no país por causa da doença chega a 250 mil mortes. A arritmia cardíaca é responsável por 80% a 90% dos casos de morte súbita. Uma doença silenciosa com incidência maior no homem. A prevalência acontece na faixa etária entre 45 e 75 anos. A doença também acomete jovens e muitos atletas. Para cardiologistas, a falta de informação atrapalha a prevenção. As arritmias cardíacas podem ser evitadas desde que a pessoa tenha algum antecedente familiar, principalmente de mortes súbitas. Irmãos, tios, avós, familiares ligados diretamente que tiveram morte súbita. Outro grupo também de pacientes que deveriam ser tratados e realmente prevenidos de terem esse tipo de arritmias são pacientes que têm insuficiência coronariana, pacientes que tiverem infarto, pacientes que têm angina, pacientes que têm cardiopatias graves. Então, neste grupo, deveria ser direcionada uma análise para ver se tem alguma arritmia que pudesse ser caracterizada como maligna e a pessoa ter um desfecho fatal. Quem pensa que a arritmia atinge somente pessoas que trabalham ou vivem estraçadas ou têm vida sedentária está completamente enganado. Um exemplo clássico de que uma arritmia pode levar à morte súbita é o caso do jogador Serginho, do São Caetano do Sul, que morreu durante uma partida de futebol em 2004. Mas quais os sintomas dessa doença? Normalmente, as arritmias, elas muitas vezes são assintomáticas. Mas quando elas são sintomáticas, principalmente no grupo portador de insuficiência coronariana, elas devem ter muito cuidado porque ele é um preditor independente de morte súbita nesse grupo. Então, é evidente que esse grupo de pacientes deve ser o paciente mais desenhado, mais investigado, porque atinge essa doença coronariana e atinge o ser humano entre 40 anos de idade até 70, 80 anos de idade. Então, é esse grupo que morre mais. O cardiologista explica que o bombeamento do coração acontece por estímulos elétricos. Deveria, principalmente quando tem a incidência familiar, outros irmãos, tios, pais que tiveram morte súbita quando jovens ou crianças, deveriam ser investigadas. Realmente, alguns grupos. São raras, mas elas estão presentes. Existem alguns métodos terapêuticos que permitem recuperar o ritmo do coração. No ambiente externo, fora do hospital, é evidente que uma morte súbita lá dificilmente vai ser abortada. Então, é por isso que os órgãos de prevenção, dentro das diretrizes, orientam os desfibriladores cardíacos em locais públicos, praças, aeroportos, estádios de futebol. E também a forma de prevenir, também você pode usar a medicação antiarrítmica ou um equipamento que é um dispositivo chamado cardioversor de fibrilador implantável, em que quando a gente estratifica esse grupo e vê que ele é factível de morrer subitamente, a gente implanta no paciente, esse aparelho detecta a arritmia e faz a desfibrilação na hora do evento que poderia ser fatal pra esse paciente. Mais de 5 milhões e 700 mil pessoas vivem em áreas consideradas de alto risco para a epidemia de dengue. O número é 23% superior ao registrado no ano passado. Neste ano, de um total de 1.239 municípios avaliados, 77 foram considerados de alto risco de acordo com o último levantamento de índice rápido de infestação pelo agente causador da dengue. No Pará, quase 10% dos municípios apresentam números preocupantes em relação à disseminação da dengue. 14 cidades paraenses registraram índices elevados no que diz respeito à infestação da lava do mosquito. Curionópolis, Rondon do Pará, Dom Eliseu e Altamira foram identificados com índices de infestação que estão entre os mais altos do país. Final de ano é sempre a mesma coisa. cai a ficha das coisas que poderíamos ter feito e que juramos fazer no ano seguinte. Então, vamos dar uma forcinha pelo lado financeiro. Com as contas em mãos, pois as faturas de janeiro a novembro já são conhecidas, dá para fazer o planejamento de 2013. Junte as contas de água, luz, telefone, fixo e celular, internet, TV por assinatura, prestações que ainda vão ser pagas no próximo ano, como, por exemplo, carro, seguros, previdência privada, empréstimos e etc. Nas próximas semanas, vamos dar algumas dicas fundamentais para se começar o ano com o planejamento financeiro adequado. As primeiras perguntas podem ser enviadas para www.pedrorloureiro.com. Até a semana que vem. A Carteira Nacional Estudantil deve ter novo padrão de segurança a partir de janeiro de 2013. Governo, entidades estudantis e indústria assinaram um protocolo de intenções para a emissão do documento que terá certificação digital. A exigência faz parte da Lei Geral da Copa para garantir a meia-entrada nos eventos desportivos que o Brasil sediará como a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. O novo documento deve ter o mesmo preço da atual carteira de estudante, que varia entre R$ 8 a R$ 35,00 conforme a região do país e terá validade até março de 2014. Belém cedia o Campeonato Brasileiro de Basquete em cadeiras de roda. O evento esportivo conta com a participação de 12 clubes, incluindo uma equipe local. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, o campeonato começou ontem à noite e vai até o dia 2 de dezembro em um ginásio de um colégio particular aqui em Belém. O evento reúne equipes de todas as regiões do Brasil. A equipe, que representará a região norte, é composta por 12 atletas e dirigida pelo técnico Valdir Moura, que também é coordenador local do evento. A disputa garantirá aos três primeiros colocados a vaga na terceira divisão da modalidade. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A partir de hoje, o Cine Olímpia em Belém ganha mais um presente nas comemorações de seu aniversário. A abertura da exposição Centenário do Cine Olímpia acontece no próprio cinema e as obras poderão ser conferidas até o dia 30 de dezembro. A entrada é franca. Os visitantes poderão apreciar a produção artística e cultural por meio de diversas artes. As obras são inspiradas na trajetória do cinema mais antigo em funcionamento no país. A exposição é promovida pela Fundação Cultural de Belém em parceria com a Universidade Federal do Pará através do Instituto de Ciências da Arte. Ao visitar um parque zoobotânico ou um museu da capital paraense, você pode se perguntar como são os cuidados com os animais criados ali. Nesta reportagem, vamos conhecer a rotina de trabalho para manter os animais saudáveis. E quem promove esse bem-estar é o tratador dos animais. São onças, pássaros e diversos animais que compõem a fauna do Museu Emílio Guelde. São animais silvestres criados em cativeiro que já não podem mais ser soltos. E neste espaço, eles recebem todo o carinho dos tratadores. Fazer limpeza pela manhã e colocar alimentação nas aves, tanto como caua-uã, as marrecas, as araras, ararazul. É um trabalho bastante legal e gratificante para nós. O cuidado começa na alimentação. Neste espaço, é preparada a comida de todos os animais do museu. O cuidado é o mesmo que as famílias têm em suas casas. Os alimentos são fiscalizados, pesados e tratados com toda a higiene para não causar nenhum malefício aos animais. Esse trabalho é um trabalho em equipe que envolve desde os técnicos até a tratação. A tratação é dividida tanto aos tratadores que estão diretamente voltados para o recinto e aos tratadores que manipulam a alimentação. A alimentação varia de acordo com a quantidade de animais em um recinto e suas espécies. Os alimentos são estipulados por biólogos e veterinários. Animais em tratamento como estes recebem uma alimentação diferenciada. Os tratadores preparam a alimentação bem cedo pois às nove horas eles precisam estar nos recintos. E não é apenas deixar os alimentos nesses espaços. Eles observam os animais comendo para ver se não há problemas. quando a gente dá alimentação a gente fica observando ver se o animal verdadeiramente vai comer aquela alimentação porque se sobrar e a gente avisa o pessoal da nutrição que sobrou e até para as biólogas e para o próprio doutor Messias a gente fala para eles olha os animais não estão comendo. Existe a preocupação de manter os animais ativos. No recinto da onça por exemplo eles procuram manter a qualidade de movimentação do animal estimulam o olfato para não deixar que ele caia na monotonia já que é um animal ativo na natureza. É um trabalho em equipe que busca o bem-estar dos animais e dá prazer a quem promove isso. Eu particularmente para quem gosta de trabalhar com os animais é um local e um trabalho maravilhoso. É um trabalho gratificante que a gente trabalha com a natureza com a fauna até que os animais é bastante gratificante porque a gente pega até uma afinidade com eles se torna até um amigo para nós. Seu Benedito é o tratador mais antigo do museu são 17 anos trabalhando como tratador e o sorriso tímido é a resposta mais sincera do carinho que ele tem por esses animais. Porque eu gosto dos animais e gosto de fazer o serviço dia a dia faz feliz e faz feliz. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho